Seis e quarenta, pra falar aqui em democracia, onde todos podem, né, ter voz e falar aqui no programa, o deputado federal do RN, Fernando Mineiro, tentou disputar espaços no noticiário local com Bolsonaro, ao protagonizar uma cena... Por que com Bolsonaro? Porque a gente tá falando, a gente, quarenta minutos falando aqui de Bolsonaro. Todos disputaram o noticiário. Quarenta minutos. O noticiário. Ah, sim. O noticiário. Ao protagonizar uma cena vexatória de agressão ao produtor Meteus Faustino no aeroporto em São Gonçalo do Amarante. A situação ocorreu na frente da presidente nacional do PT, Gleice Hoffman. Vamos acompanhar as imagens e a gente vai narrando aqui pra quem tá no rádio, também o pessoal que não tá vendo as imagens no rádio, a gente vai gravando. Quem tá no YouTube aqui já vai vendo tudo. Esse vídeo vai se mais assistir que bambam e... Olha só, o Mineiro parte pra cima do rapaz, derruba o rapaz aí no chaminê, tá alterado aí, viu? Vale salientar que, primeiro, olha o tamanho do rapaz. O rapaz jovem, musculoso e gigante. Primeiro, parabenizar o rapaz... O que caiu, o que Mineiro botou no chão? O que caiu? O que caiu. É jovem, musculoso? Você tá falando desse agora aí. Não, o outro também. O outro também. O outro é pequeno e manuinho. Não, é forte. Ele tem músculo. E ele não agrediu. O importante é isso. Ó, pessoal, primeira coisa, só deixando bem claro. Eu acho esse tipo de comportamento que esses rapazes fizeram com a Gleis reprovável e abominável. Isso não é jornalismo. Isso não é humor. Isso é você tentar escalar na fama de outra pessoa. Isso é constrangedor. Isso é antiético. Isso é feio. Ponto. Só dois rapazes, que eu disse, Faustini, não sei o que lá, não sei nem o nome, o que eles queriam é isso. É Mateus ou Mateus? Mateus. O que eles queriam era isso, aparecer, lamentável, o comportamento deles. Mas aí, ponto. E esse Mineiro? Mineiro, você defecou no aeroporto. Mineiro, você defecou no aeroporto. Mineiro, você é uma vergonha para o Rio Grande do Norte. Você envergonha. Porque esse é o tipo de democracia, Mineiro, que você acha que pode. Esse é o Mineiro que já invadiu a Assembleia, que já invadiu a Secretaria de Planejamento, que já invadiu a Reitoria, que fazia todo tipo de arroaça, mas agora no poder, ele acha que pode usar o poder para calar mal a fomengas, como esses meninos aí. Pessoas inconvenientes, pessoas que não deveriam estar aí, isso não é protesto, isso é baixo. Ele estava questionando a Gleice sobre a falta... Porque as mulheres estavam apanhando o governo Lula, feminicídio, ele queria... Não, mas isso é protesto. Não, é não. Gleice... É não, é não. Gleice dá a primeira tapa... No vídeo, Gleice dá a primeira tapa no rapaz. Dá. Não, ela também. Gleice dá uma tapa no rapaz. Tudo bem. A polícia militar estava ali, você viu uma viatura na polícia militar. Aí, isso aí é que eu ia dizer, é o que eu sempre peço para quem faz arroaça. Olha ali, a polícia militar deveria ter pego esses rapazes, tá entendendo? E ter parado eles. E usado a força necessária. Spray de pimenta, que eu disse que spray de pimenta faz muito bem para quem protesta, para quem faz muito bem nesse rapaz. Mas um deputado baixo, um deputado que não tem serviço nenhum, um deputado que não está fazendo nada, um deputado que infelizmente suga o Rio Grande do Norte há mais de 30 anos em cargos públicos, de vereador, de secretário, faz um papelão desse. O que esses meninos fizeram, esses arroaceiros, fizeram em relação a mineiro? É pouco, porque é mineiro. Ele, como deputado federal, ele tinha que dar um exemplo. E assim, você estar no poder é você saber que pode ser sim contestado. Acredito que dessa forma não é a forma ideal. Isso não é protesto, isso é querer aparecer. Desculpe, isso aí está longe, isso aí não representa a democracia nunca. Mas mineiro também não é você, sabe? E esses rapazes não são votados, devem até usar isso para querer ser votados nessa próxima eleição. Certo. Não duvido nada, obviamente, que isso é uma escalada política. Mas que vergonha, Fernando Mineiro. Quer dizer, não, eu me retrato. Mineiro, eu esperava isso, e você? O PT, ele... O PT é um partido gigante, o maior do Brasil. Acho que é o único que funciona como partido, né? Mas o PT, ele é muito atrasado em algumas coisas. Por exemplo, eu vou citar aqui de cabeça o Solidariedade, que faz seminários para preparar os candidatos da eleição seguinte, oferecendo media training, oferecendo capacitação de como se comportar, oferecendo... Apoio jurídico, ele faz isso direto. Apoio jurídico, a coisa de inteligência emocional. O PT faz plenária. O PT não faz isso. E o PT é nesse sentido que é um atraso. Porque, veja, se você tem um partido que é o líder da oposição, que lidera a discussão em um polo, de um lado vai ter hoje quem está lá, é o Bolsonaro e o bolsonarismo. Do outro lado, quem sempre esteve é o PT. Então, o PT parece que precisa acompanhar a transformação dos tempos. Você veja, eu não me lembro de ter visto lideranças jovens do PT caindo nessas armadilhas. Não me lembro de ter visto. Eles se saem porque a dinâmica deles já é outra. Eles já conhecem. Glaze e Mineiro são de um PT que não deveria mais existir. As coisas mudaram. Já deveria estar em corpo... Eu não estou justificando a agressão dos caras, não. Também concordo com o Gustavo que esse comportamento é bizarro, oportunista e é de quem quer lacrar. Só que eles... Que acusam toda a esquerda, né? Só que eles dois, o Glaze, o Mineiro e tantos outros, já passou do ponto de eles estarem preparados para isso. Porque são agentes, são vetores de embate. Eles são vetores de embate. Claro que o embate que eles costumam promover é ideológico, é de discussão na rede social, na Câmara dos Deputados, onde quer que seja. Mas tem que estar preparado para o fato de que junho de 2013 mudou tudo. Mudou tudo. A gente viu, vem de uma quadra aí, em que tinha a bancada da live na Câmara dos Deputados, com deputados atrás de recortes para as redes sociais. Mas eles ainda caírem nessa esparrela, ainda caírem nessa armadilha, é mais uma evidência, mais um sinal de que deveriam se preparar, deveriam estar preparados para esse tipo de abordagem e não estão. A discussão deve ficar no campo de ideias, nada de agressão física. Agora vejo o seguinte, eu me lembro lá do Congresso Nacional, no início dos anos 2010, 2011, por aí, de um programa de televisão que fez muito sucesso, o CQC, que lançou para o Brasil Danilo Gentili, que hoje apresenta um programa, se não o de maior audiência do tipo, mas eu acho que é, o programa de Danilo Gentili. E o que é que Danilo Gentili fazia no Congresso Nacional? Eu vi, eu testemunhei, fazia exatamente o que esses meninos fizeram. Ora, os deputados, os parlamentares, o homem, a pessoa pública, ele tem que estar preparado para hostilidades, para esse tipo de situação. Ele tem que estar preparado. E os meninos estão no papel deles, no papel de indignação, de protesto. De protesto, isso faz parte, não é porque, ah, porque são jovens que montaram um canal, sei lá, e estão fazendo perguntas. Eles estavam ali fazendo perguntas. Agora, essas perguntas, de fato, foram aquelas perguntas que incomodaram, que incomodaram a Gleice Hoffman, que incomodaram o Fernando Mineiro. E aí houve essa reação. Mas, é bom deixar claro que esses rapazes, eles não agrediram fisicamente, eles não reagiram, e eles tiraram do sério pessoas públicas, que irão responder processo, inclusive de decoro, falta de decoro parlamentar. Ah, isso vai dar em alguma coisa? Provavelmente não. Mas, parabéns Fernando Mineiro, parabéns Gleice Hoffman, que fizeram o Instagram desse rapaz, do Matheus, que já estava com duzentos e tantas mil pessoas, agora vai estourar, vai passar de trezentos, quatrocentos mil pessoas. Porque esse vídeo é o vídeo que mais circula nas redes sociais hoje. Porque o povo está cansado de político, não é de esquerda e direita, o povo está cansado dessas pessoas, de tudo que está acontecendo no país. E um rapaz desse, ele de certa forma exorta uma revolta da população com seus representantes. E, novamente eu digo, parabéns Fernando Mineiro, porque você acabou por dar voz a um menino que ele conseguiu exatamente o que ele queria. Ele conseguiu a audiência que queria, e mostrou também que você não é nada democrático, que você não tem equilíbrio emocional, que você não tem condições de ser deputado federal do Rio Grande do Norte. O áudio estava cortado para a gente narrar para quem estava no rádio, e Mineiro, ele repetia o seguinte, fascista eu quebro o pau.